A Universal uniu forças com todos os povos. Muitas doações recebidas via Pix, milhares de doações de águas e cestas básicas. E hoje o caminhão está sendo preparado para partir em direção ao Rio Grande do Sul. Agora é a nossa vez. Logo sairá um caminhão daqui em direção ao Rio Grande do Sul. Força Rio Grande do Sul! Para nós é de suma importância, nós que fazemos parte dos grupos da Universal. Para a gente isso aqui é um trabalho gratificante, porque nós sabemos o quanto o pessoal do Sul está sofrendo. Então para nós isso aqui é um privilégio, um prazer imensurável poder estar ajudando eles dessa forma. Música São mais de 400 mil desabrigados lá no Rio Grande do Sul. Então a Igreja Universal não discrimina. Nós estamos ajudando a todos. O critério que nós usamos é as famílias que realmente estão em abrigos, as pessoas que perderam tudo, aqueles que realmente estão passando por uma necessidade. É óbvio ali. Então independentemente da religião da pessoa, as portas de todas as Igrejas Universal do Reino de Deus que estão funcionando, estão abertas e são os pontos de apoio. Então a gente coleta na Igreja Universal em Santa Catarina e entregamos na Igreja Universal do Reino de Deus lá no Rio Grande do Sul, de acordo com a organização que está sendo feita pelos nossos voluntários do lado de lá. E ali então fazemos a entrega às famílias necessitadas. Força Rio Grande do Sul! 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 Força Rio Grande do Sul!